João Paulo Ferreira da Silva, de 40 anos, morreu após ser degolado na madrugada desta segunda-feira no interior do estado. Testemunhas informaram que ele estava em uma briga no momento em que foi morto e que o suspeito fugiu do local. De acordo com as informações, por volta das 1h30min, a Polícia Militar foi acionada via 190 por uma testemunha que ouviu uma briga em uma casa. Depois, já ouviu a vítima emitindo um som, mas que não conseguia entender. Quando as equipes chegaram no local, encontraram a vítima caída no solo com muito sangue em volta. Ela já não apresentava nenhum sinal vital. A perícia e a Polícia Civil foram acionadas e, segundo as investigações dos peritos, a vítima estava com um corte profundo na região do pescoço e foi degolado. A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e o crime está sendo investigado. Não há informações sobre o suspeito e nem a motivação do crime.